fala galera o que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de osm galera esse aí só que é online só que é só que alguma coisa online o nome desse jogo então vamos aqui no último vídeo eu postei pra vocês vocês curtiram demais então vamos que vamos que vamos aqui eu vou mostrar também que vocês nessa sexta feira que é hoje a gente está fazendo uma partida mas estou gravando esse vídeo aqui na quinta feira então esse vídeo que eu vou postar na sexta que vocês estão vendo então a gente provavelmente já teve o jogo mas não vai dar pra mostrar vocês então agora vou trazer os jogos aqui vamos mostrar que as partidas que é pra vocês a chover aqui é um calendário calendário aqui a gente vai fazer quatro jogos é quatro jogos aqui eu vou trazer esse vídeo aqui novamente e se desse jogo vai ser na terça feira então a gente vai ter jogado aqui ó eu fui aqui ele vai ter jogado aqui ó contra equipe do atlético paranense botafogo corinthians e aqui contra a equipe da ponte preta ea gente vai ficar faltando aqui ó joga controlado aí aí novamente eu faço mais quatro jogos e trago pra vocês o resultado dos jogos então assim ó primeiramente vai jogar aqui contra equipe do atlético paranense vai ser hoje já teve esse jogo então no terça feira já trago pra vocês então para ver o que a gente pode fazer aqui por enquanto que não começa a temporada mas devem pré-temporada ainda aí e sempre também todos os clubes estão já com seus técnicos aí escolhidos no time vou ter que três jogadores aqui para treinar 3 aqui não 3 não 4 jogadores agora esses são aqui os que eu coloquei para treinar que show deixa eu carregar aqui beleza carregando aqui o jogo quando carregou aqui ó botei aqui marquinhos tem que rodrigo botei são a chavea e botei o agino aqui nosso oiro vai ser nosso goleiro titular e até quase volem ali para 71 geral dele ali e aqui também é só meu chave a tá quase lá só quando a concluir aqui esse trem dele ele vale para o overall 67 69 ali vou ter que para treinar que se rodrigo jogou muito bem no amistoso que eu coloquei ele vou ter que também esse marquinhos aí que é titular nosso time mas está aí treinando para evoluir mais além coisa tá ali o overall 71 ali tá quase chegando ali overall 72 então eu acho que vou fazer com amistoso só pra gente não ficar sem sem jogar galera eu vou fazer um misturso aí e ó esse vai ser o time que a gente vai para a campa potencial roger aqui no caso de marquinhos que está aí treinando marquinhos eu botei aqui rogero andré olivaldo dico souza patrick quem é titular que esse rodrigo aqui ó tá também ele tá em treino tá treinando eu peguei coloquei esse patrick aí no time chove aqui mas que vai só foi essa mudança que eu fiz o resto tanto de jogadores foi do último amistoso que a gente fez aqui ó tem aqui é isso aqui tá mostrando aqui quanto tempo falta para começar o jogo aqui contra a equipe do atlete para nem sim para que fazer um amistoso então que a chove aqui amistoso e aqui amistoso para que marcar amistoso aqui agora com quem eu não sei ela com que eu não sei a gente teve aqui amistoso revanche ao bairro ganhou não empatou aqui com a gente eu acho que ele faz amistoso com a gente também a gente não vê nada não vem eu acho que dá pra ver não dá pra ver aqui é simulado o jogo tem que a gente pode pedir revanche aqui mas eu não vou pedir revanche eu vou aqui fazer com outra aqui porque eu já fiz aí no último vídeo uma amistosa contra o baía bora fazer contra outro time aqui ó vou fazer aqui ó tem um atletico mineiro um time mais forte aí mas ele tá com algum desfoque não vou fazer deixa eu ver aqui ó tem um avaí do gustavos l.c aqui deixa eu ver tem outro aqui tem um vitória cadê o vitória tá querendo fazer aqui ó vitória vou fazer umas duas aqui com vitória bora fazer um estudo contra o vitória aqui para ver se ele consegue desenhar também me esqueci até de avisar vocês eu vou tentar galera a gente tá aqui ó 400 com isso aqui pra gente fazer uma liga pra gente eu vou tentar fazer uma liga aí pra gente pra gente só da gente aqui jogar aqui na nossa liga assim só a demora vai ser a gente conseguia juntar que os 400 com são não sei como é que ajuda isso aí mas beleza eu acho que ganhando alguns jogos pode ganhar não sei não sei se você souber galera deixa nos comentários como é que ganha esses cons aqui pra gente fazer nossa liga então eu sei por aqui fazendo essa amistosa aqui contra o vitória vai ver se ele consegue essa vitória ali o jogo bora ver aqui vai ser na casa dela na nossa casa na nossa casa sempre toda r que a gente bota um estudo sempre o jogo é dentro da nossa casa para ver como é que a gente ganhou perder o jogo aqui né ele acabou aí o jogo bora ver como é que a gente sai nossa 2 a 0 pra gente jogou muito bem ela é muito bem ali com o desfoque ali no ataque com um gol aqui ó de diego souza e de diego souza levou o amarelo e patrick ali entrou muito bem poderá no lugar de rodrigo ele fez um golzinho ali pra gente muito bem bora ver como é que foi o nosso jogo bora ver aqui ó andré jogou bem também evolui né galera quando o cara sabe treinar acho que também o jogador evolui quando eles vão para os amistosos jogos também tem aqui ó diego souza fez o gol ali aos 34 minutos do jogo diego souza no segundo tempo levou um cartão amarelo ali aos 48 patrick campos fez ali aos 76 minutos aí entrou neres ali no lugar de dufal depois deixa eu ver aqui o cara do jogo foi aqui ó os falta que jogou muito bem no jogo a gente está a partir da gente do chute contra nenhum deles chutes algo hoje tem 9 deram 9 é 22 tempo de conversão contra 0 deles canteio gente se encontra 4 falta gente 5 faltas contra 4 deles ali um cartão amarelo foi digo souza que sofreu aí no segundo tempo ali ó pós bola a gente ganhou ali com 50% de pós bola contra 49 deles a jogou num 433 de formação ele foi ver a minha formação no 433 foi um bom jogo um bom jogo a gente fez contra eles a gente concentrou mais a pós bola que é no meu campo e equilibrado aqui em ataque e na defesa também não tem sim chove aqui e teve nota dos jogadores fora que eu fui os votos que eu fumo ela em campo aqui jogou muito e foi o cara do jogo é chegar nosso time foi muito bem também aqui nesse amistoso contra a equipe do vitória bora ver que que a gente pode dar uma olhadinha aqui também sim galera que eu chegou aqui proposta que eu para o nosso jogador aqui o que é praticamente titular na nossa equipe aqui ó o atleto paranense que mandou uma certa por diego souza não não vou vender vou rejeitar que a proposta negociação não vou rejeitar que o rejeitar que a negociação com o diego souza eles quer contratar e também ele tentou contratar quer contratar que a mina não não vou também porque ele também titular nossa equipe sem tempo inscrito aqui sugiro a gente fazer um fim de alguns jogadores que são do nosso time jogador que não vai utilizar mais como é que eu vou saber que eu vou utilizar ele não nem começou aqui o campeonato direito eu não sei o que eu posso fazer com essa equipe chove aqui ó os nossos jogadores aqui eu não sei quem a gente pode vender aquela não sei porque a gente não comissões do campeonato direito mais pra frente a gente vê como é que é isso aí eu não sei se pode vender no meio da temporada ou só pode vender no começo da temporada depois vai aprender a primeira temporada que eu faço aqui primeiro campeonato nesse jogo aqui aí eu vou aprendendo aos poucos como é que se joga esse jogo aí vocês também podem deixar sugestões aí pra mim tem coisa que transferências não fez nenhuma transferência aqui notas deixa eu ver o que é isso aqui notas aqui do jogo a isso aqui é nota dos jogadores nota dos jogadores isso aqui dá pra ver também as equipes aqui olha cadê bora ver que equipe do vitória que a gente pegou ali ó vitória que agora vê que o vitória é dá pra ver também aqui a equipe do vitória para ver que o plantel que anota né aqui tem um plantel que a equipe deles aqui substituição que cliente o chave é tem que isso atendia o hilton lima tem paulinho tem um bom time ali overall nossa equipe é forte em que valeu 74 de overall de guisa não mostra que o overall do jogador não mostra que tem defesa média 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 deve ser meu campo né não sei deve ser ali a atuação dele no meu campo é sim é o vídeo ele tá quase dando ali 10 minutos de vídeo então tudo isso aqui de um amistoso aqui novamente pra vocês e disse também novidade que a gente pode fazer em um campeonato aqui então esse eu vou ter que finalizar por aqui senão já vou ter que os patrocínio aqui do time já coisa que o estádio eu tô metendo uma melhorada aqui no estádio chove aqui pra vocês verem aqui ó já todo melhorando aqui ó conclui a expansão do estádio a gente pode dar também mas eu melhorei a gente vai gastando aos poucos já deu um pouco aqui também em treinamento e incapacidade do estádio então acho que eu vou fazer mais tarde eu não posso ver se eu aqui em treinamento ou incapacidade eu acho que treinamento é muito melhor para nossos jogadores evoluir mais rápido então deixa sugestões aí se eu com a melhor na expansão do estádio capacidade do estádio ou em treinamento ou aqui em campo tem também campo aqui depois a gente vai vendo isso aí também então agora finalizou aqui no próximo vídeo a gente vê aí como é que a gente foi nos jogos aí nesses últimos quatro jogos que a gente vai jogar aí então eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui o vídeo está quase 11 minutos esse vídeo aqui eu praticamente vou tentar ficar atrás de 10 minutos de vídeo em pra gente não ficar prolongando mais o vídeo é o nosso objetivo aqui também é quase que eu me esqueci de mostrar vocês a gente tem que terminar aqui em sétimo colocado no campeonato aí para o nosso diretor em diretor do esporte vai gostar descer nessa nossa aí no seu aluno luís felipe aqui é esse que choveu que esse aqui agora isso aqui é as últimas transferências que teve no campeonato que eu não sei se é nesse campeonato em outro campeonato em mas é as últimas transferências então esse galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês que no canal deixe seu like compartilhe em redes sociais galera seus amigos é até o próximo vídeo fui tchau 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 t